Você dá pé, cara! E eu vou respeitar essa mensagem lá de cima. Uma ferradura com cavalo selvagem e um estangue, 40... E aí? Hoje, aqui na Fórmula 7 Multimarcas, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Para trazer para vocês, ele, que é um verdadeiro must-tell car americano. Um ícone do cinema. Um carro para autoentusiastas de fato. Um veículo para não passar desapercebido. Este aqui é 2009. É estado de zero. Debaixo do capô, é um V8, raiz de 4.6 litros. Faz 4 por litro. E daí, pouco importa, a hora que acelera, arrepia os pelos do braço. Realmente é um carro para colecionador de edição limitada. É isso aí. Ficou curioso para saber tudo sobre o modelo? Então se liga aí, que hoje é Ford Mustang GT V8, edição limitada a 45 anos, 2009. A bordo do Ford Mustang GT V8, edição limitada a 45 anos. Ano 2009, pessoal. Vou pegar o cinto que fica lá atrás desse cupêzão. Hoje o dia será incrível. E vamos juntos conhecer este ícone americano. Um sonho de consumo, com certeza. Convido a vocês a guiar comigo este carro hoje aqui. Eu estou com a chave, que acredito ser reserva dele. Bem tradicional, Ford. E vamos acordar este monstro aqui. Deixa eu regular aqui para mim. Pessoal, V8, raiz, 4.6 litros. Incrível. Vou ligar o ar-condicionado aqui. Tudo no carro funciona. Câmbio. Cinco velocidades, automático, conversorzão de torque. Câmbio gigante aqui, parrudo. Bem parrudo mesmo. A frente do carro é enorme. Um capozão comprido e fica aqui com esse elevado no capô. Que fica muito legal você ficar vendo esse negócio aqui. Olha, cara. Que pedal leve. Leve, leve, leve. O quê? Papai! Ai, ai. Que legal. Gente, este carro aqui é uma oportunidade de negócio. É um veículo 2009, edição limitada. Está com 23.651 milhas rodadas. Isso aqui, convertido a quilômetro, é cerca de 38 mil quilômetros rodados. Está esse carro. Um carro de colecionador. Um carro que fica na capa, na garagem do seu proprietário, cara. E está à venda, na Fórmula 7 Multimarcas, aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, esta relíquia para autoentusiastas. E é uma oportunidade de ocasião. O valor desse carro, já vamos falar logo, FIP dele, aqui no Brasil. 240 mil, 942 reais. Esta unidade, no nosso parceiro aqui, Fórmula 7 Multimarcas, está à venda a 238 mil reais. São 2.942 reais, abaixo da FIP. Um veículo com 38 mil quilômetros. Edição limitadíssima de 45 anos. Então, assim, eu estudei a história desse carro em 2009. Esse carro é 2009. Então, bem em 2009, o Mustang completava 45 anos de existência. E o sucesso do carro sempre foi absurdo. E na ocasião, criaram esta edição 45 anos. E ali, aqui na lateral, tem uma ferradura com o cavalo selvagem Mustang 45TH de aniversário. Então, hoje, em 2020, o Mustang completa 58 anos de existência. Poxa! E este aqui, 2009, está com 13 anos. Um carro íntegro. Queria eu, cara. Queria eu ter esses 238 mil e levar para casa sem perguntar para a mulher. Deixar o carro lá, na capa, e usar a final de semana. Na ocasião, em 2009, essa edição 45 anos, pessoal, ela tem duas motorizações. O V6 e o V8. Este aqui é o V8. E você vira... E você vira... O que, pai? O que é isso? Desculpa, pessoal. Desculpa. Desculpa que foi a primeira acelerada que eu dei com ele aqui. Desculpa. É um V8, raizão. Tá? 24 válvulas. São 3 válvulas por cilindro. Um carro que tem muita força. Então, o que nós temos ali no cofre é um grande motor V8. 24 válvulas. 4,6 litros a gasolina. Com 305 cavalos a 5.750 RPM. E 44,3 kgfm a 4.500 RPM. O seu consumo na cidade é de 4,4 km por litro. E na estrada é de 7,4 km por litro. E, de fato, é uma sinfonia incrível debaixo do capô deste carro. É um motorzão, cara, que tem um único comando no centro para atender as duas bancadas. Esse comando é tocado por corrente, tá? Ele tem 1.606 kg. Então, ele fica no fator de peso-potência. Em 5,3 kg para cada cavalo. É muita força para cada Mustang aqui. E ele tem a velocidade limitada a 230 km por hora. Tá? E é um carro, cara. Incrível. Um carro para grandes cruzeiros. Temos até piloto automático, cara. Você liga aqui, piloto automático, acelera. Limita a velocidade aqui. E deixa as oito bocas te levar. Poxa, muito legal. A área envidraçada dele, bem curta. Bem curta mesmo. Um cupê bem tradicional. A porta grande. Você dá pé. Cara, ele quer desgarrar. Eu estou com o maior respeito por esse carro aqui. Não vou abusar, pessoal. Não vou abusar, porque nós temos o controle TCS. Só que é um controle raiz. Esse carro está muito na mão. E como é um carro que fica muito na garagem, parado. Não sei como é que está de pneu. O pneu está novo. É pneu Michelin. Pneu top. Mas às vezes pode estar um pouco ressecado. O asfalto hoje está gelado. Não tem sol. Então, não podemos se perder de traseira com essa máquina aqui. Olha, eu vou descer um pouquinho para mostrar para vocês em detalhes particulares desta edição aqui, que é bem legal. Vou abrir a porta para você escutar a sinfonia do V8, tá? Vamos acelerar aqui. Adormeceu o monstro. Deixa eu pegar essa câmera aqui para mostrar para vocês. Aqui, pessoal. Vamos conhecer agora, em detalhes, este nosso modelo mega exclusivo aqui no canal Tignição. Mustang GT V8, 45 anos, a edição limitada do modelo, a ferradura, com o cavalo selvagem, 45TH, aniversário. Faixas exclusiva da edição Mustang GT, roda exclusiva também desta edição. E diz aí, é a cor ideal para ele, não é mesmo? Não lembra muito, pessoal, o filme 60 segundos, a Eleonor, que o Nicolas Cage roubava ela por último? Muito parecido. É claro que lá é o Mustang mais raro, é um GT, Shelby, né? 500. Mas aqui, lembra, cara? Lembra sim, olha aí. É, por conta da cor, faixa, olha só. Esse Mustang, pessoal, é a quinta geração dele, tá? De evolução, que veio em 2005 até 2010. É exatamente essa frente aqui. E nessa edição 45 anos, perceba o que nós temos aqui? Farol de milha. Isso aqui não é auxiliar, gente. É de milha. Isso aqui clareia, é uma milha frente, cara. É muito forte esse farol aí. E ainda temos o farol principal e esses auxiliares. Indicação de seta aqui na horizontal, bem amarela destacada. Aqui as kelras ali dentro, lente translúcida. O cavalão selvagem, íntegro, tá aí. Olha a frente, faixas exclusivas deste modelo. Olha que bacana. Aqui simula, tá? Uma captação de ar. É uma simulação aqui. Mas ele não capta ar, não. Pelo menos que eu estou percebendo aqui, não. É fechado, tá? Então as faixas no centro. Vem aqui mais essas. Descem aqui. Se estende a lateral. O nosso sol lindo veio. Nos dar bom dia para deixar a filmagem mais bonita. Aqui a faixa se estende. Vem com aerofólio. Olha aí. Tampa marítima, cara. Em alumínio, cara. Olha que bonito. Para abastecer o monstro. Também se estende a faixinha aqui. Rodas, como eu disse, exclusivas no modelo. Rodas forjadas, pessoal. Aro 18. Calçado com pneu Michelin 235-50. Tá zerado de pneu. Zerado, zerado, zerado de pneu. Freio a disco ventilado na traseira. Olha aí. 235-50-18. Pode ver os pneus. Estão zerados. Pinsona de freio brembo dimensionado. De quatro pistões. Freio bem grande. Coupézão lindo. Aqui ainda temos a janela espia. Teto panorâmico fixo, pessoal. Isso aqui é bem raro no Mustang. Teto panorâmico. Que deixa ele singular. Singular, estimados. É, meus amigos. Diz aí. E olha que legal. É carro para colecionador, tá? Carro para colecionador. Olha aí. Vários clubes. Mustang Clube de Curitiba. Mustang Clube do Paraná. Mustang Clube of America. Itália. Of Itália. Olha aqui. Mustang. O que é isso aqui, meu Deus? Canberring. Sei lá. Alemanha. Sei lá, cara. Tá cheio de selo aí, cara. Tá cheio de selo o carro. É carro para colecionador. Pouquíssimas unidades no Brasil. E eu estou tendo esse privilégio de andar por alguns quilômetros com ele. Com o maior respeito. Porque ele temos que respeitar. Né? Olha isso. Ai, ai. Vamos ver detalhe aqui. Olha as bocas. Olha a boca disso. Vou chamar deitar no chão aqui, porque eu gosto. Tudo nos mínimos detalhes. Abafador duplo. Tá? Olha aí. Tração traseira, como todo Mustang tem que ser, né? Aqui na quinta geração, lanternas na vertical. Bem grandes. GT forte. Terceira luz. Deixa eu abrir o porta-malas, que vocês vão se surpreender. Olha aqui. Olha o tamanho desse porta-malas. É grande, pessoal. É grande. Estou com meus equipamentos aqui. Olha. Capa, cara. Capa do Mustangão. Que é para você colocar ele bem cobertinho, para não passar frio. E esse porta-malas aqui, tem 371 litros. Com tanque de 60 litros. Me impressionou. Bem profundo. Um bom porta-malas. Aqui. Dá licença, deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu ver aqui de baixo, pessoal. Mostrar para vocês. Olha aí. Pneu. De pneu fininho, né? Não é tão fininho assim. É um pneu até considerado largo aí, de rodagem temporária, que acredito que nunca rodou. Zero. Zero. Íntegro. Ainda tem uns adesivos aqui. Deixa eu colocar bem direitinho, cara. Para ficar tudo íntegro isso aqui. Tá? Aqui está o parafusinho. Eu acho que tudo é aqui mesmo. Isso aqui vai aqui, eu acho. Daí deve ter uma borboletinha aqui. Aí, ó. Ó que legal. Toda aí bonitinha. Vamos voltar meus equipos. 371 litros, realmente. Um bom porta-malas. Luz para clarear aqui. Trava anti-sequestro. Beleza? Duplo pistão. Tá aí. Que coisa, cara. E aqui tem outro adesivo, vamos ver? Forever. Burning out. É. Naja ali, meus amigos. Agora vamos ali para dentro, para ver detalhes. Vamos ver como é que está o sol. Olha o brilho dessa pintura. Claro, clássico cupê. São quatro airbags. Soleira. Olha a integridade do veículo. Quero deixar bem claro. Banco em couro. Vamos ver aqui atrás. Olha aí. Olha a integridade da nave. Tá? Muito bonito. Muito conservado, pessoal. Todos os adesivos. Tudo certinho. A importação do carro. Tudo aqui. Hidros elétricos. Trava. Luz. Olha aí. Tudo. Retrovisor elétrico. Olha aí. Regulagem. Olha os fluxos de ar dele. Que incrível. Que incrível. Dois airbags frontais. Laterais. Porque tem nos bancos. Vamos ver o porta-luva. Mediano. Aqui. Olha. Ele dispara a bolsa de airbag. Aqui, cara. Aqui dentro. Olha que painelzão, cara. Incrível. E olha o teto. Panorâmico. A cortina vem daqui. Você puxa ela. Eu tô com a GoPro aqui. Não vou fechar. Mas que teto grande, cara. Pra um coupé, né? Coupé é raro. Teto solar. E essa edição tem. Olha aí. Volante bem tradicional. Três raios. Piloto automático de cruzeiro. Painel mais clássico do que isso. Eu não conheço. Deixa eu ligar aqui ele. Ó. Em milhas, pessoal. 23.600 e pouquinhas milhas. Deixa eu dar uma partida nele. Olha aí. 23.654 milhas. RPM na esquerda. Combustível. Até nível de bateria. Tudo, tudo em dia. Tudo em dia. Iluminação verde. Bem tradicional. Legal. E aqui temos botões. Então, informação. Ó. Porta aberta. Deixa eu fechar a porta. Aqui ele me critica. Olha lá. Ó. 78.5 galões usados. Time. Média. Desligo a informação. Voltando ao trip. Voltando aqui milhas rodadas. De autonomia. De autonomia. Cara, que legal, né? Mostruário muito tradicional. Tem aqui, ó. Check. Reset for check. Display color. Unidades. Unidades. Métricas. Display. Inglês. Voltando aqui ao check. Tá? Bem legal. Unidades. Você usa aqui. Reset. Tomada de força. TCS. Off ou desligado. Contor de tração. Chave de seta. Beleza. Temos tudo aqui original, tá, pessoal? Leitor DCD. NP3. Chaker. 500. Olha aí. Rádio. CD. Poxa, que legal, cara. Deixa eu tentar até ver se eu consigo pôr uma rádio aqui. Olha aí. Vamos ver a qualidade do som. Vamos lá? Não esperava isso. Top. Não sei nem que assinatura é o som. Mas é limpíssimo, limpíssimo, limpíssimo. Dá show em qualquer som assinado de carro premium. Novinho aí. 2022. Não. Isso aqui. Qualidade absurda, 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 absurda. Muito bom mesmo. Ar-condicionado. Beleza? Analógico. Uma curiosidade. Que ele não desliga, cara. Ele sempre fica no 1, tá? Aí você pode, claro, desabilitar o compressor. Mas eu não vi função de você tirar do 1. Ele sempre recircula o vento aqui dentro. É o que eu percebi, tá, pessoal? E tá gelando com majestria. Muito gelado. Desembaçar, recircular. Câmbio. De 5 velocidades. Igual um manche, cara. Você aperta aqui, ó. Ré. Beleza? Neutro. Drive. Aí você joga uma fixa de terceira, segunda e primeira reduzida. Com grelha. Que legal isso aqui. Muito tradicional. Freio de mão para autoentusiastas. Para fazer uma manobra invasiva. Aqui, essa luz aqui de iluminação. Muito legal. Que ele tem iluminação no carro, aqui no porta-copos. Também no pé. Ó. E aqui você alterna as cores que você queira. Fototerapia, meus amigos. Conforme está o teu humor, você coloca a cor que você deseja aqui. Beleza? Põe abraço para dois, né? Tanto para você com carona. Aqui um grande nicho. Olha os CDzãos aqui, cara. Tomada P2. Aqui outra auxiliar. Que legal, cara. Banco. Olha aí na frente. Bem tradicional. Incrível. É isso, cara. É isso. Olha aí. A luzinha. É isso. Íntegro. Retrovisor tradicional. Tem até um Mustang aqui, ó. Desenhado. E aí? O que vocês estão achando? Bem. Convido vocês a dar mais uma voltinha comigo. O que você acha? Vamos fazer um 0 a 100? Vamos lá? Então vamos. Pessoal, olha como é as coisas. Nem sempre acontece do jeito que a gente planeja. Eu acabei de convidar vocês para o teste de 0 a 100. Mas não vou conseguir fazer. O meu dispositivo drag de GPS não está conectando. Ele está sem bateria. Não está piscando. Eu descuidei e deixei ele ficar sem carga. Foi mal. Vou ficar devendo essa informação para vocês. Quer dizer, informação não. Que a informação que a Ford relata desse carro aqui é de 0 a 100 em 5.5 segundos. E eu vou respeitar essa mensagem lá de cima, que não deu para eu fazer o 0 a 100. Também não vou fazer. Mesmo sem dispositivo. Vou respeitar essa mensagem. Porque nunca se sabe, né? Então a gente tem que respeitar o carro também. Então não vou executar essa aceleração funda. Vamos passear com ele. Vamos andar com ele. Curtir mais um pouco. E comentem aí, abaixo deste vídeo, o que vocês acharam deste exemplar. 45 anos. Com teto solar. Que isso aqui, de fato, é muito, muito raro no Mustang. E essa unidade, como eu disse, está à venda por 238 mil reais. Você coloca este sonho de consumo na sua garagem. Sabe aquela situação que você fica? Poxa, poderia eu mesmo comprar esse carro? Ai, que vontade. Mas não tenho condições, né? Não tenho condições. Esse aqui é um carro para quem está bem resolvido na vida. É um segundo carro. Mas eu posso te garantir que esse carro aqui é muito fácil de guiar no dia a dia. Eu andei com ele aqui poucos quilômetros. Bem pouco mesmo. A revenda fica aqui, cerca de 7 quilômetros daqui. Eu vim até essa área tranquila que eu costumo vir. E já estou indo devolver o carro, tá? E só dessa andada que eu dei, parece que eu já me sinto o carro. E ele é um carro gostoso no dia a dia, cara. Dá para usar no dia a dia. Só que, claro, vai beber 4 quilômetros por litro aqui você pisando. Mas pouco importa. É um carro para você curtir, gente. Não é um carro para você lascar o pé. Cara, não precisa. É um carro só para você sentir a sinfonia. De vez em quando você dá uma pisada, ecoa as 8 bocas. Pronto. Já arrepia o pelo do braço. Já está bom. Já está bom. E daí você guarda ele na garagem. Mas se você quiser usar no dia a dia, pode. Mas eu mesmo deixaria esse carro guardado na capa. Finais de semana, dia bonito, passear com a patroa, com as crianças. Seria muito, muito, muito legal. Tá bom? E esse carro está emplacado aqui em Foz do Iguaçu mesmo. O proprietário é aqui de Foz do Iguaçu mesmo. Tá? E fica a dica. Esse carro pode ser despachado para qualquer canto do Brasil. E se você, que comprar esse carro, vir buscar ele aqui em Foz do Iguaçu, ou for de Foz, ou seja, que venha até aqui, eu quero fazer questão de conhecer você que comprou este carro aqui. Vamos fazer um vídeo juntos. Aí vamos andar juntos e vamos curtir um monte. Tá bom? Eu quero agradecer a revenda Fórmula 7 Multimarcas, que me cedeu o modelo, e também ao proprietário do carro, que me deu permissão que eu produzisse esse material para vocês. E até o próximo vídeo, aqui no canal, Autotecnição. Valeu? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho